Júnior, obrigado. Ofertas, vamos lá. Galerinha, sejam bem-vindos. Depois dessa onda de negatividade, parece o Zorak do Space Ghost Costa a Costa. Onda de negatividade do Zorak. Meu Deus do céu. Agora vamos começar a live de fato. Momento Botini. Compre, compre, compre. Retransmissão dia 3 pode quando é liberado. Quando é liberado. Tem uma carta, uma coisa aberta que eles liberam. Então, senhores, dia 23. Dia 23. Promoção de férias. A gente usa de referência o Steam porque, infelizmente, é o site mais famoso. Tá fazendo agora, dessa vez, esse ano, tá fazendo um trabalho bacana. Os joguinhos são divertidos, né? Do Ofertalians aqui contra os Teddios. Gostei do nome. A tradução ficou muito boa aqui. O Teddios é a raça alienígena do... 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 Do Tedd. Do Tedd, inspira. Você vai jogar os joguinhos e vai combater o Tedd. E em inglês eles ficaram Salians. Que eu adorei também. Em inglês ficou muito bom. Salians. Alguém falou que era o... A Salsinha era o... Foi a Laurinha do Steam Brasil. Falou que era o Salsalians. É... Então, a gente vai usar aqui as ofertas em destaque do dia. Sem interferência do algoritmo. Ok? Porque se você abrir a loja com a sua conta, ele vai procurar aquilo que você mais gosta. Que tem mais a ver com você. O que você tem jogado. É... O que seus amigos recomendam. O que os curadores que você segue recomendam. E tudo isso afeta o algoritmo. E ele vai alterar alguns dos jogos da página principal. Pra favorecer aquilo que você talvez prefira. Não é ruim isso. Mas eu tento deixar a coisa da forma mais livre de matemática possível. Ainda assim, a página principal troca algumas das ofertas porque o espaço é pequeno. Como vocês podem ver, já desde que começaram as Sals, a página principal do Steam cabem apenas de 9 a 10 ofertas por dia. Porque quando as ofertas diárias eram trocadas, esse espaço limitado era realmente agendado com antecedência. E era o que aparecia pra todo mundo. Agora isso não acontece mais. Mas alguns jogos menores podem ter chances de aparecer ali. Porque é muito recomendado. Tem vários fatores que ajudam os jogos a crescerem no Steam. E eu acho que muitos desenvolvedores não compreendem isso. Se o seu jogo é bom, ele vai subir sozinho. Ele vai aparecer na página principal sozinho. Porque quanto mais o jogo é listado em lista de desejo, adicionado na lista de desejo, maior é a pontuação dele para garantir que ele apareça nas recomendações da página principal, de amigos, etc. Isso é um fator importante. Então, por mais que você não compre um determinado jogo, você colocar ele na lista de desejo, você está ajudando aquele desenvolvedor. Sabia? Provavelmente você não sabia disso. Eu falo isso todo ano, mas provavelmente algumas pessoas não sabiam disso. Você já está ajudando o desenvolvedor quando você faz isso. Quando você coloca na lista de desejo. Então, a gente tem aqui, Project Cars 2, 60% de desconto, jogo de nicho, como de costume, eu sempre falo isso, é um jogo de nicho, é um jogo para você que é robista, que gosta de simuladores. O 1 foi crescendo, foi fazendo sucesso, principalmente nas transmissões de corridas oficiais que acontecem na internet, tem vários canais que fazem isso. Eu tenho alguns amigos que correm e são comentaristas em algumas dessas corridas. Tem um patrocínio forte de empresas reais que colocam suas marcas pelas placas da pista, nos carros, etc. Tem corredores reais que participam dessas simulações também, dessas corridas simuladas. É muito interessante. É uma comunidade escondida, mas para quem gosta de automobilismo, vale conferir. Então, o preço está R$ 64,00, R$ 63,60, mesmo com esse desconto, porque esse tipo de jogo, ele já é caro, porque é um hobby caro. Naturalmente, por ser um simulador, mais do que um jogo, ele é um simulador, ele se propõe a ser um simulador, eles tentam tratar ele o máximo possível como software. Então, isso encarece o produto, justamente porque o público-alvo é um público que vai ter dinheiro, que vai querer investir nisso, não só no jogo, mas como em toda a aparelhagem por trás daquilo. Então, está aí o Project Cars. Sniper Elite Franchise, que a gente vai abrir em outra aba aqui para poder manter as ofertas na ordem. O Sniper Elite Itália, que foi o 4, está finalmente com 70% de desconto e, por consequência, custando R$ 31,00. Acho que é um bom preço, para quem ainda não tinha pego o quarto jogo da série, acho que é um bom preço que está agora. E todos os outros estão com excelentes preços. O Sniper Elite 3 é um jogaço. Toda a série Sniper é muito boa e eu super recomendo. O Sniper Elite 3, ele pecou em alguns elementos para quem era mais fã, dedicado da série original, que não gostou do jeito mais preenchido por ação. Parece mais um action-adventure do que um jogo de tiro, em alguns pontos. Mas o Sniper Elite 3, ele ainda retém muitas das coisas dos originais. A única decepção, ao meu ver, foi a tradução, a dublagem, ficou fraca, ficou muito fraca. E, em alguns momentos, até mesmo fora de sincronia, o que é broxante. Mas, o jogo em si é legal e R$11,00 eu acho que vale a pena. Só considerem esses fatores na hora de pegar. E o Sniper 4 também está bacana. Tem o Season Pass dele, por R$32,00. Não sei se ele tem o combo com o Season Pass. Ele tem o Anthology, mas o 4 eu acho que não tem o combo com o Season Pass. Dá uma olhada na página dele para ver se tem. Se tiver, dá uma olhada no preço, vê se o seu desconto é maior. Mas, se não, eu recomendo que você pegue o jogo primeiro. E depois você pega o Season Pass, se você ainda estiver interessado. Se você ainda estiver se divertindo. Hoje em dia, eu acho que as empresas têm que considerar muito, muito, a redução de preço de passe de temporada cedo. Eu digo isso porque, se você não fizer isso, a pessoa vai jogar o seu jogo, vai cansar do seu jogo. Ela não vai comprar o passe de temporada porque vai sair o próximo jogo da série. Ela vai preferir comprar o próximo jogo da série. Ou mesmo, vai jogar outros jogos. A concorrência está muito forte, muito encerrada para você ficar tentando segurar o valor de Season Pass por esse tempo todo só para ver se, de repente, algum fã mais louco, alguém que não entende de desconto, pegar e pagar mais caro. As pessoas estão muito espertas, os consumidores estão muito espertos. Eles não vão se deixar levar por esse tipo de coisa. Então, é muito arriscado você ficar segurando o preço de Season Pass, na minha humilde opinião. Depois a gente tem Age of Empires não tão HD Edition, eu sempre chamo assim. E R$ 7,39 pelo preço, tá bom, vai, compra, etc. Mas, esse jogo, ele teve vários problemas de conectividade no início. Para você jogar o multiplayer dele é complicado, mas é o mais próximo que você vai poder de voltar a jogar Age of Empires num computador moderno. Porque para você poder jogar o original em máquina de hoje em dia, provavelmente você vai ter dificuldade para rodar, você vai ter que usar outros tipos de software para poder facilitar o processo. Você não vai conseguir jogar online com as pessoas, porque esses jogos não estão preparados para as formas modernas de conectividade. Então, você vai ter que depender de conexão por IP. Provavelmente você vai ter que abrir portas no seu modem. Provavelmente você vai ter problema com alguns provedores de internet que usam NAT, sistema de segurança, e aí você vai ter que fazer todo aquele processo chato pra caramba. E que, muitas vezes, as pessoas não têm acesso ao modem, ou, sei lá, né, ao aparelho em si, ou não sabem abrir portas. É um processo chato. Então, eu acho que o Age of Empires 2, por esse preço, vale sim, sabe? Tipo, tá mega barato. Se você gosta da série... Lembrando que é um jogo de estratégia em tempo real. E como todo jogo de estratégia em tempo real, ele é mais tempo real do que estratégia. Então, quem é mais rápido, ganha. Tá? Surviving Mars. Ganhou um desconto de 30%. Normal. Da outra vez também estava mais ou menos nessa faixa. Era 25%. Sei lá, aumentou um pouquinho. O jogo estava sofrendo uns probleminhas de inteligência artificial dos colonos, que, assim, não me levem a mal. Eu gosto do jogo, acho o jogo interessante, joguei ele por um bom tempo, mas você acaba perdendo a paciência com a inteligência artificial do jogo Quando você dá ordens explícitas do tipo, saia deste ponto, vá morar nesta outra cúpula, vá trabalhar neste lugar dentro desta segunda cúpula Se você tem essas opções no jogo, se o jogo permite você fazer esse nível de gerenciamento, o mínimo que você tem que fazer é que esses sistemas funcionem corretamente E isso não estava funcionando corretamente. Isso é broxante, principalmente num jogo que é, pra gente, aqui no Brasil, relativamente caro, tá? Então, deixa de repente na wishlist se você está com receio de que, talvez, você fique decepcionado com o jogo Mas, considera também que é um jogo de sobrevivência, como o próprio nome diz, e não um jogo de gerenciamento urbano Ele tem elementos de gerenciamento urbano, mas ele lembra mais o Banished e outros jogos como Life's Field or Force Village Que são jogos de sobrevivência, em que você tem uma colônia e você precisa lidar com os problemas daquela colônia Como, por exemplo, o Jurassic World, que saiu esse mês Então, é mais ou menos nessa vibe Você tem que estar atento, ser rápido e abordar os desastres da melhor forma possível Daí a gente tem Forming Simulator 17, que ganhou provavelmente o melhor desconto que ele vai ganhar Lembrem-se que em outubro vai sair Forming Simulator 19, porque é assim que funciona o ciclo de desenvolvimento da série Forming E da Focus Home Interactive, a gente já sabe disso e vai ser sempre assim Anos ímpares, você tem os jogos que saem para dispositivo portátil Anos pares é quando sai o jogo que é para PC Então, 2018, em outubro, vai sair Forming Simulator 2019 Em 2019, no início do ano, vai sair Forming Simulator 2020 Que vai ser para dispositivo portátil E assim vai, assim vai, assim vai É como se fosse a indústria automobilística lançando carro novo Que faz a mesma coisa, deixa para anunciar os modelos do ano seguinte No ano vigente e assim vai, no final do ano vigente R$25,00 por esse jogo é uma bagatela Porque, considerando que eu, né, foi full price Mostrei esse jogo, foi full price Agradecimentos, aliás, para o Fred, do Descontrolados Que na época me deu o jogo de presente para poder mostrar no canal E todos os outros conteúdos adicionais Por conta de ainda assim eu ter mostrado o jogo Todos os conteúdos adicionais eu acabei recebendo da empresa mesmo Porque originalmente eles não me mandaram a cópia Mas eu fiz a cobertura do jogo, mandei para eles e falei Ó, mesmo vocês não me dando o jogo, eu fiz a cobertura e tal E aí isso meio que acordou eles e falou Ah, beleza, tá aqui, todo o conteúdo adicional Eles me mandaram depois, de graça Então ajudou bastante Daí a gente tem Witcher A franquia Witcher é desnecessário dizer que é, né Os livros, jogos, não importa São sensacionais Mas Eu não gosto de Witcher 1 Pronto Tá aí Para quem Vamos tirar isso Esclarecer isso de uma vez por todas O Witcher 1 tem diversos problemas de design Desde a época que ele lançou Sendo que O jogo original Ele foi um marco histórico Tanto para a série, né Para o de livros, para o criador Para tudo Quanto Para Os jogos que viriam a seguir Então Se você quiser jogar um jogo Da série do Witcher E você não quer começar pelo 3 Porque você tem medo de precisar de tomar spoiler Ou qualquer coisa Considere o seguinte Você só precisa jogar o 2 Se você não quiser É... Se você quer a experiência completa Se você não quiser Apenas selecionar as coisas que aconteceram Do 2 Porque no início do 3 é isso Você passa por um interrogatório O cara pergunta para você O que aconteceu no 2 E ele vira e fala Não Você vai dizer Aconteceu isso Aconteceu aquilo Aconteceu o outro Não sei o que Você escolhe o que foi que aconteceu Porque ele está Simplesmente perguntando para você Os pontos de virada Do 2 É isso O jogo é grande pra caramba Acontece um monte de coisa nele Mas o que importa São os pontos de virada Do mesmo jeito que saiu um... Se sair um Witcher 4 O que eu acho muito difícil de acontecer Porque a CD Projekt está Meio que dando um tempo Para o Geraldo da Riviera É... Eles... Eles vão simplesmente pegar Aqueles 3 pontos de virada Do... Dos preparativos do final do jogo E o que aconteceu na história do Barão E vão perguntar isso para você no Witcher 4 Entendeu? No início do jogo Eu falo assim O que aconteceu? Eu soube do negócio do Barão Não sei o que lá Aí... Ah... Aconteceu isso Isso Ah... Tá... Tá bom E no final da batalha De não sei o que O que aconteceu Aí... Aconteceu isso Isso Acabou É isso Entendeu? Ou... Você pode jogar o Witcher 2 Pegar o save E aí você transfere Tudo já direto Do que acontece Para o... Para o Witcher 3 Uma outra recomendação Que eu tenho Para quem Estiver jogando o Witcher 3 É procurar O mod Eu não lembro o nome agora Alguém no chat Provavelmente vai Ah... Saber e vai dizer Mas existe um mod No site Nexus Mods Que é o mod Mais famoso De Witcher 3 Porque ele faz uma mudança Drástica E geral Na jogabilidade Do jogo Ele acaba Com o sistema De níveis Então... Você Basicamente passeia Pelo cenário E escolhe As coisas que você vai fazer É só técnica O combate dele Muda por completo Você tem manobras De combate Que você tem que fazer O sistema de alquimia É alterado Também Todo E... E a dificuldade Do jogo Ela avança De acordo Com a história Basicamente Ela avança De acordo Com o seu Progresso pessoal E não Através de níveis E... Cara O cara que fez isso Tá de parabéns Porque o trabalho É espetacular É muito legal É muito... É difícil pra caramba Mas... Pra quem é fã Da série Eu acho que Esse mod É... É um mod Pra parada Entendeu? Assim... É uma... É uma baita De uma homenagem E... A homenagem maior ainda É o fato de que Witcher ganhou o jogo do ano Ganhou mais De... Sei lá Quarenta prêmios Witcher 3 Ganha prêmio até hoje Se deixar, né No ano seguinte Com a expansão Blood and Wine Ele ganhou melhor narrativa Foi a primeira vez Que eu vi Um jogo O DLC de um jogo Ganhar Melhor narrativa E eu fui obrigado A dar a melhor narrativa Pra esse DLC Também Quando eu fiz As premiações Do Salsa Awards No final do ano Porque A história do Blood and Wine É absurdamente Boa Em relação A tudo que você Joga Das expansões Do jogo base Das expansões Etc e tal O Blood and Wine Ele podia ser Um arco histórico Dentro do Witcher 3 Mesmo Do jogo normal E não é E na realidade Ela é baseada Na cutscene Do início Do Witcher 3 Que é muito maneiro Que é muito maneiro Também Eles criaram Toda uma história Em cima Da cutscene Muito legal E está por um preço Incrível Game of League Edition R$40 Vem tudo Vem o Blood and Wine Vem Hearts of Stone E o jogo base Muito bom Comigo O Expansion Pass Está por R$32 Para quem não tem As expansões Mais uma vez Foi o que eu falei Está complicado Esse negócio De Season Pass Não cair preço Porque o cara Você se sente Lesado Está entendendo Você que quis ajudar O jogo E comprou ele No lançamento Ou pagou Por um desconto Nele sozinho E não pegou As expansões Você se sente Lesado Porque você olha E fala assim Pô tem gente Agora pegando o jogo Inteiro Com tudo Por R$40 E eu fui otário Peguei o jogo Sozinho Por R$40 Numa outra data Olha isso O jogo está R$40 Agora Ele está R$40 Agora E você paga Os mesmos R$40 E leva tudo Ou seja É meio estúpido Né Felizmente Esse pacote Aqui Ele é Um pacote Dinâmico Não é sempre Que acontece isso Mas ele é um pacote Dinâmico No Steam Então se você já Tiver o jogo Base Ele provavelmente Vai fazer o cálculo Para você Eu não sei Como eu não tenho Witcher O meu Witcher E as expansões São na GOG Não é no No Steam Então eu Não sei Dizer para vocês Se Ele está fazendo Esse desconto Mas do jeito Que está posicionado Os DLCs aqui Separadinho E ele está dizendo Preço individualmente Que o pacote E quanto você Economiza Quando ele faz Isso aqui É porque você Realmente ganha Um desconto Caso você já tenha Alguns dos elementos Um desconto Adicional Digamos assim E super recomendo O Assassin's Of Kings Enhanced Edition O Witcher 2 É muito legal Mas joga na ordem Se você jogar o 3 Primeiro Para depois jogar o 2 Você vai sentir O impacto Da evolução Técnica Gráfica Jogabilidade Não vai Vai ser tenso É melhor você jogar o 2 Primeiro Do que jogar o 3 Tá E eu não preciso nem Falar que o Witcher 1 Essa distância Tecnológica Vai ser maior ainda Essa distância De design Vai ser maior ainda Eu abomino O sistema de combate Do Witcher 1 Mas boa parte Do que eles fizeram No 1 Eles aprenderam Para botar no 2 E aprenderam mais ainda Para melhorar no 3 Mas é Não dá Infelizmente não dá E ele tem Ele tem chance De conflitar Com máquinas Com determinadas Configurações de máquina Então fique esperto Nisso também E o Witcher 3 É o Witcher 3 Não, desculpa O Witcher Adventure Game É a versão digital Do jogo de tabuleiro Físico De verdade Existe um jogo de tabuleiro Chamado Witcher Adventure Game Eu tenho O O digital Também Na GOG Ele tem crossplay Então se você Tiver o jogo na GOG Um amigo seu Tiver no Steam Não importa Vocês podem Jogar juntos Desde que Ambas as cópias Sejam originais Você tentar jogar A versão da GOG Ah, DRM Free E tal Não sei o que Ok, Ju Você pode jogar em casa Sozinho Você não vai conseguir Jogar online Porque ele tenta Acessar os servidores Da GOG Galaxy E aí Não vai ter como Ele não vai Identificar o seu jogo Porque você precisa Ter um login Da GOG Galaxy Para isso E um login Do Steam Também Para acontecer Esse Casório Esse crossplay Mas é muito legal Ter o crossplay Também Tá Qual o nome do mod Eu não lembro O nome do mod Agora Eu posso procurar E dizer para vocês Depois Tá Posso até botar No link Pessoal que estiver Assistindo esse vídeo Depois no YouTube Eu posso até botar O link na descrição Desse mod Para facilitar Tá bom O que mais Temos franquia Far Cry Aqui Far Cry 5 Aquele desconto De 25% Que eu falei E tal Na nuvem Ele está Com desconto maior Tá Então está mais barato Na nuvem Considerem isso Na nuvem Dá para você pagar Com o saldo Do Paypal Em reais Dá para você Parcelar também Aqui no Steam Também dá para parcelar Mas só se você Usar cartão nacional E Se não me engano São 3 vezes Sem juros E na Na nuvem Você pode parcelar Até pelo Paypal Também 3 vezes No Paypal Você não ganha O desconto adicional Que eles têm Se não me engano Se você usar boleto De vez em quando A nuvem faz isso Eu não sei se eles estão Fazendo agora com isso Então desconto adicional Se você compra a vista Se você compra no boleto Eu acho que durante sale Isso não acontece Eu acho que durante sale É tudo igual E Mas a gente tem a tal De uma boletada lá Que é exatamente isso Boletada de março Boletada de abril Boletada de junho Boletada do ano inteiro Eles fazem a boletada Quem paga no boleto Paga mais barato Tá Mas eu acho que não é o caso agora Eu não Não recomendo pegar o Far Cry 5 Por esse preço Tá Nem por 25 Nem por 30% De desconto O jogo Deixou muito a desejar Eu sei Tem um monte de vídeo Engraçado na internet Eu sei O jogo tem um sistema De stealth bacana Eu sei Tem um gameplay legal Bonitinho Etc e tal Mas Assim O jogo em si Comparado com Outros Far Crys Tipo Não vale esse preço Não vale esse preço Sabe Eu sei que é um trabalho enorme Meu Deus É Ubisoft É um jogo bonito É Open World É o Escambau A4 Papapá Teriri É amigo Mas o final Deixou a desejar Entendeu Tipo Tem vários Tem várias quests Dentro dele Que são toscas Tem uma ou outra Que é interessante Que você fala assim Legal Bacana Bem bolado Mas não é só isso Você conta nos dedos As coisas bacanas do jogo Eu tenho certeza Que uma das coisas bacanas Do jogo Que vai passar pela cabeça De todo mundo Enquanto tá Vendo esse vídeo É Ah não Tem o urso diabético É só isso Que você lembra desse jogo É o urso diabético Sabe Pelo amor de Deus O que é mais Depois você tem Far Cry Primal Eu particularmente gosto Do Far Cry Primal É Você Jogar ele No modo sobrevivência É um desafio sensacional Você fica com medo Você fica apreensivo De que você pode morrer A qualquer momento Sabe Será que eu vou de noite Pá 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 Foi a melhor coisa Que eles podiam ter feito Pra Pra esse jogo É Ter Ter feito O modo sobrevivência Em que Em que você Realmente Tá Vivendo a vida Lá Né Do Do Homem das cavernas E É muito bom Eu gosto Eu particularmente gosto Do Far Cry Primal Eu sei que tem muita gente Que fala Não tem nada a ver com Far Cry Dane-se Eles quiseram botar o nome Far Cry Na parada Quiseram usar a marca É famosa Eles podem fazer o que eles quiserem Porque a marca é deles Se você não gosta É igual o Assassin's Creed Tá indo na mesma onda Assassin's Creed Tá indo na mesma onda Sabe Vai mudar Vai Infelizmente vai chegar uma hora Que não vai ter mais nada De ânimos Não vai ter nada Dessas coisas Porque é uma bosta Porque é mal escrito mesmo Então não interessa Ninguém compra o Assassin's Creed Origins Pela história que se passa na modernidade Todo mundo compra pra ver Um momento histórico do mundo Sabe Então É isso aí Far Cry 4 Também não costumo recomendar Mas por esse preço tá ok Tá valendo O Blood Dragon Esse sim eu recomendo Esse jogo é uma paródia sensacional De todos os jogos de tiro Ele faz piada com todas as coisas Todos os tropes né De jogo de tiro Todos os clichês de jogo de tiro Os problemas Os defeitos E o lado bom também Ele faz brincadeira com todos esses clichês E além de tudo Pra quem tem a minha idade Mais ou menos Também vai gostar Das referências Dos anos 80 Que permeiam o jogo inteiro Inclusive tem uma referência De Far Cry Blood Dragon No Far Cry Primal Bem interessante também Far Cry 3 Pra mim O melhor jogo da série Disparado É o melhor jogo da série O Far Cry 2 Ele tá lá Pário duro Com o 3 Sabe O 3 O maneiro do 3 É que foi a primeira vez Que a gente sentiu na pele O que que é Ter um vilão decente No jogo O vilão de verdade No jogo Né E E a série Far Cry Tem o hábito De que O protagonista É aquele agente invisível O agente neutro De gênero neutro O personagem sem voz E Algumas pessoas gostam disso Outras pessoas não gostam disso E eu Eu acho que Os vilões de Far Cry Acabam tendo voz maior E E um dos que gritou mais alto Com certeza Foi Em Far Cry 3 Tá O que é mais The Forest Quem queria Eu não preciso abrir Eu não preciso abrir Eu não preciso abrir The Forest Tá com 25 E 45 Bom preço O jogo saiu Oficialmente Alguns É É Alguns meses Não sei se foi mês Ou mês passado Acho que deve ter sido mês passado Mas ele lançou Saiu do Early Access Depois de anos De Early Access E E lançou Lançou bem Lançou com conteúdo Bem polido Né Multiplayer Robusto E eu acho que Eles notaram isso Tanto que o desconto dele Não tá grande Né Eles diminuíram o desconto Do The Forest Porque eles tão vendo Que a galera tá comprando Que a galera tá se divertindo Com o jogo Se você quer um jogo De sobrevivência Com multiplayer É o The Forest Se você quer um jogo De sobrevivência Com single player Vai no Far Cry Primal Eu acho que vocês vão Aliás Eu tenho Não sei como é Que as pessoas lidam com isso Mas eu não gosto Vocês tão com o mau hábito De dizer que Ah Não tem multiplayer Não presta Ah Eu não quero Olha só Qualquer experiência De sobrevivência Tem um impacto Muito mais forte Quando você tá Sozinho A solidão Da parada A tensão De que Qualquer coisa Pode dar errado E a culpa é sua É mais interessante Quando você tá jogando sozinho Se você jogar Qualquer jogo multiplayer Com seus amigos Vira galhofa Porque ninguém leva A sério O que que tá acontecendo No jogo Ninguém Entra Na imersão do jogo Todo mundo quer fazer piada Todo mundo faz merda Todo mundo sabe Aí Não dá Entendeu O Far Cry Primal Ele usa O sistema de survival Em que você tem Progressão Da Da tribo E Progressão Do equipamento Que você usa Dos mascotes Que você Adquire Ao longo do jogo Mas Ele Ele é um jogo De Quests Ele não é um jogo De Assentamento Eu gosto de chamar Jogos de sobrevivência Como jogos De assentamento Do mesmo jeito que Até o Terraria É um jogo De assentamento Também Minecraft Em que a galera Simplesmente Senta Num lugar Como o nome diz Assentamento A galera Senta num lugar E fica construindo Ali aquela casa Aquela caixa De formiga E não sai Daquilo ali E é isso aí Meu jogo É esse aqui A gente vai lá Cata um pouquinho De recurso Volta pra nossa vila E é Não é isso Não é isso É um jogo Com história O The Forest Também tem O seu lado Campanha O seu lado História Mas Ele Na minha opinião Ele peca muito Em Reter Essa tensão Quando Jogado Em multiplayer Tá E finalmente Porém não por menos Nós temos aqui Mio Edição completa E provavelmente O melhor preço Para um jogo Completamente Subestimado Tá Subestimado Eu digo porque As pessoas Comparam ele Da forma errada Com várias coisas Ah é igual O Shadow Oro Ah é igual Dark Souls Não Amigo Mio É uma experiência Única Ele é o seu próprio jogo Tematicamente Em termos de jogabilidade Em termos de História Então Dê Chance Ao Nio Se você gosta De Onis De demônios Japoneses Se você gosta De Não é exatamente De Shambara O Shambara Vai ser o Ghost of Tsushima Mas Esse aqui Ele é uma abordagem Mais lenda Dos cinco anéis Em que você tem Uma Uma coisa Samurai fantástico Samurai fantasia Então Bem legal E eu recomendo E esse preço dele Tá muito bom Porque né É um jogo Triple A Não tem jeito Se eu não me engano Nioh é da Bandai Bandai Ele costuma Entregar seus jogos Por preço barato E também não costuma Colocar ele Com desconto Sensacional não Principalmente Os jogos Que fazem sucesso E esse é com certeza Um jogo Subestimado Mas ainda assim Com seu sucesso Beleza? Galerinha Essas foram as dicas Sem O Sem A interferência Da Do algoritmo Do Do Steam Para o dia 23 de junho Amanhã A gente vai ter Mais ofertas E eu espero Contar com vocês Grande abraço Tchau Tchau Tchau